Caminhoneiro Caminhoneiro, por aí você vai Nunca pensa em desistir A carreta pesada na estrada O perigo se aproxima de ti Pensamentos ligados em casa Saudades no seu coração Mas Jesus vai guiando na pista Você e seu caminhão Caminhoneiro Jesus contigo está É longa a caminhada Mas você não pode parar Caminhoneiro Eu tenho convicção Que Jesus está contemplando Você e seu caminhão Caminhoneiro Por aí você vai Pela estrada desse Brasil Enfrentando chuva e sol Na luta você não desiste Porque Deus está te guiando Alegrando seu coração Jesus Cristo é o motor forte E leva seu caminhão Caminhoneiro Jesus contigo está É longa a caminhada É longa a caminhada Mas você não pode parar Caminhoneiro Eu tenho convicção Que Jesus está contemplando Você e seu caminhão Que Jesus está contemplando Você e seu caminhão Você e seu caminhão Que Jesus está contemplando Que Jesus está contemplando Sua a caminhada